Marcos Paulo Bruce da Silva, de 35 anos, conhecido como Marquinhos, foi preso nesta terça-feira por volta das 15 horas. Ele era investigado pelo homicídio de Márcio Alecrim de Oliveira, que tinha 33 anos e foi morto a facadas após um desentendimento entre os dois. O crime ocorreu no dia 12 de maio de 2022, por volta das 7 horas da manhã, em um bar localizado na rua Timbó, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, ambos já haviam se desentendido antes do crime. Na ocasião, vítima e autor estavam fazendo ingestão de bebidas alcoólicas em um bar, ali no Valparaíso, e depois de tantas cachaças ali pela cabeça, já eram 7 da manhã, O Marquinhos, como é mais conhecido no mundo do crime, ele já estava portando uma faca e ele foi atrás dessa vítima e lá esfaqueou ali na frente de um monte de gente. No começo ali das investigações, não sabíamos muito bem a motivação desse delito, pensávamos que era pela ingestão de bebida alcoólica, contudo, aí com a prisão aí do Marcos, ele confessa esse delito, né, e diz que ele cometeu esse crime, tendo em vista ali que há 3, 4 anos atrás, o Márcio havia tentado assassiná-lo. Procuramos registros ali de tentativa desse homicídio, não encontramos até o momento, mas essas foram as razões ali alegadas por ele, ele confessa o crime, como eu falei. Marcos Paulo irá responder por homicídio e será conduzido à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.